E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos, um canal de educação financeira independente, beleza? Então, se você quer aprender sobre finanças e investimentos comigo, ou continuar aprendendo, se você já acompanha alguns dos meus vídeos, se inscreva aqui no canal e marque aqui as notificações para você ser avisado a cada novo vídeo que eu postar. O tema de hoje vai ser o seguinte, mecanismo de proteção da Bolsa. Você conhece isso? Então é sobre isso que nós vamos falar. Você certamente já deve ter acompanhado aqui no canal do Blog de Valor, em outros canais e sites na internet, informações sobre mecanismos de proteção aos correntistas, aos poupadores e investidores de uma forma geral, assegurados, por exemplo, pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Mas, talvez, você nunca tenha ouvido falar do mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP, que é direcionado aos investidores da Bolsa de Valores. Esse é um tema muito pouco abordado e, por isso, até desconhecido para muita gente. Boa parte dos investidores que operam na Bolsa de Valores sequer sabe que existe um mecanismo capaz de assegurá-lo em algumas situações. E é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo de hoje para tentar esclarecer um pouco mais vocês. Bom, o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, que é o MRP, ele é assegurado pela B3, que é a antiga BMF Bovespa, e permite o ressarcimento ao investidor no valor máximo de R$ 120 mil por prejuízos causados pela ação ou omissão de participantes de mercado, seja no que se refere aos negócios realizados na Bolsa ou serviços de custódia. Esse mecanismo cobre ainda prejuízos decorrentes de intervenção ou liquidação extrajudicial da instituição, no caso de uma corretora, por exemplo. O ressarcimento pode ser solicitado em situações específicas. E você pode solicitar o MRP no seguinte. Ah, quando a corretora encerra suas atividades. Você pode solicitar. Quando a corretora não executa uma ordem ou quando a executa incorretamente. É uma situação. Uma outra situação, quando são entregues ao investidor valores mobiliários ou outros ativos ilegítimos ou ativos de circulação restrita, por exemplo. Uma outra situação que você pode utilizar é quando há o uso inadequado de numerário, de títulos ou de valores mobiliários, entre outras situações. É muito importante lembrar que as transações realizadas, o mecanismo, na verdade, ele não te protege com relação a prejuízos decorrentes de oscilações das ações, de preços das ações. Por quê? Porque aí não é um erro, é você que está tomando a decisão de investir as ações. O investimento em ações e essas oscilações continuam fazendo parte do risco de investimento e são naturais no mercado de ações. Então não é isso que vai proteger, tá? São situações desses problemas que eu mencionei anteriormente. Então, o investidor que se sentir lesado pelo banco ou corretora, onde ele tem os seus investimentos, ele pode apresentar um pedido de ressarcimento para análise da BSM, que é um braço da BMF Bovespa, responsável pela supervisão de mercados e pela administração do MRP, o mecanismo de ressarcimento. Em caso de prejuízo, a organização sugere que o investidor procure, em primeiro lugar, primeiro de tudo, a sua corretora. Então você tem o serviço de atendimento ao cliente para tentar solucionar esse problema. Pô, aconteceu tal coisa, problemas operacionais, isso aqui, tenta resolver. Caso esse primeiro contato não dê resultado, aí é indicado você acionar a bolsa, através do ombudsman da B3, que recebe queixas de investidores no que se refere a processos de negociação, custódia, liquidação das operações realizadas na bolsa, e que atua como uma espécie de mediador para a solução de eventuais conflitos. Se ainda assim o problema não for resolvido amigavelmente, aí é indicado você apresentar uma reclamação formal ao MRP, que vai ser analisada e julgada se é procedente ou não. Caso a denúncia seja procedente, o investidor será ressarcido até o limite máximo de R$120 mil. Então, existe esse mecanismo e é bom você se informar e saber como que ele funciona. Gostou disso aí? Então se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos e as notificações e entre no blogdevalor.com.br, o melhor blog de educação financeira do Brasil, e cadastre o seu e-mail para receber meus e-mails toda semana diretamente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.